Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Universidade Andarilho, mais uma... É, sei que a gente ficou um bom tempo parado aí, quase, quase não, mais do que um ano, mas foi um período necessário para cuidar de alguns assuntos pessoais, algumas pendências pessoais também, para organizar algumas coisas. E agora a gente está aqui voltando para o jogo, né, retomando as coisas. Não que a gente tenha saído do jogo em algum momento, né, porque, na verdade, a Universidade Andarilho continuou aqui, né, o canal continuou a existir, os cursos também, nossos cursos continuaram funcionais, então a gente recebeu muitos alunos novos nesse período, muitos inscritos novos também nesse período, estávamos perto dos 5 mil, a gente já passou dos 6.300 inscritos aqui no canal, então muito obrigado a todos vocês, sejam bem-vindos todos vocês que chegaram nesse período que nós estávamos sem vídeo e que porventura venham assistir esse vídeo a partir de agora, então sejam muito bem-vindos à Universidade Andarilho, eu espero que vocês gostem de tudo aquilo que encontraram e encontrarão aqui, tá bom? E a vocês que já estavam conosco antes, sejam bem-vindos novamente à nova fase da Universidade Andarilho. Eu não vou mudar o logotipo dessa vez, eu prometo, eu já mudei bastante o estilo de arte, essas coisas, hoje não, eu já acho que eu encontrei realmente, de fato, o que a Universidade Andarilho precisa para se manter, que são essas artes, o nosso ilustrador, que é o Johnny, o perfil dele no Instagram é o Ilustre Icarus, com Y, mas se você for pesquisar o perfil da Universidade Andarilho no Instagram, que é só um portfólio, na verdade, né, vocês vão encontrar lá as informações também. Esse estilo de arte eu acho que conversa muito com aquilo que eu quero passar no projeto, que eu quero transmitir, e acho que vale muito a pena mantê-lo assim, então a gente mudou a cor de fundo aqui, criou um banner novo para o canal, mas não vamos fazer alterações em nomes ou logotipos mais. A ideia é manter esse logotipo aí para essa nova fase da Universidade Andarilho também. Mas o que tem de novo, então, nessa nova fase da Universidade Andarilho, né? O que está acontecendo agora? Bom, nós vamos continuar abordando as temáticas que sempre foram abordadas, nós vamos continuar falando sobre o material de desenvolvimento, de evolução, crescimento, aprendizados, cursos, as certificações, tudo isso vai continuar, porém, uma coisa que a gente tinha na Universidade Andarilho e que agora vai ser abordada com mais carinho, com mais apego, é o braço emocional, né? A inteligência emocional dentro da Universidade Andarilho. E antes a gente fazia isso através do Mídia Que Ensina, tanto que alguns dos nossos vídeos mais assistidos são dessa temática, mas agora, nesse período, a gente trabalhou com um perfil no Instagram chamado Blank, no arroba txt.blank. E esse perfil, ele é totalmente focado nessa parte emocional. E o que aconteceu? Eu percebi que existe uma demanda muito grande sobre isso, eu não estou falando sobre popularidade, eu estou falando sobre necessidade, sobre pessoas que precisam conversar sobre isso e se identificar com outras pessoas que sentem coisas similares, que têm sentimentos similares, emoções similares, angústias similares. E ao trabalhar com esse perfil no Instagram, por um ano agora também, esse ano que a gente ficou parado com a Universidade Andarilho, a gente trabalhou mais nesse perfil, então eu percebi essa necessidade e resolvi agregar isso, trazer esse braço emocional da Universidade Andarilho para dentro do canal também, para que a gente possa conversar, além de todas as coisas que a gente já conversa na Universidade Andarilho, que a gente possa conversar sobre essa temática de inteligência emocional também. E eu estou falando sobre lidar com ansiedade, lidar com depressão, aspectos psicológicos, comportamento humano, personalidade, identidade, rompimentos, rupturas, transições forçadas, mudanças bruscas de vida, eu estou falando sobre tudo isso, né? Quando eu falo de inteligência emocional, não é só simplesmente sobre resiliência ou sobre lidar com decisões difíceis, não, é toda essa parte. Realmente, eu estudei muito psicanálise nesses últimos períodos, então é uma coisa que eu não trazia tanto para a Universidade Andarilho, mas que agora eu posso trazer com mais propriedade, através de vivência, de atendimentos, através de toda essa troca de experiência que eu tive no Blank mesmo, das interações que eu tive com seguidores do Instagram, todas essas conversas, todas as vivências e experiências, elas me permitem agora trazer uma carga de conteúdo muito diferente do que era, muito mais robusta, muito mais profunda, sobre a inteligência emocional, sobre esses desafios emocionais, os desafios dos sentimentos, as angústias que a gente encara e vive, recentemente. Então, eu espero que vocês apreciem muito o nosso retorno, que vocês gostem das nossas conversas, dos nossos novos vídeos, dos novos formatos que talvez a gente possa vir explorar por aqui, que vocês sintam que a Universidade Andarilho também é um local seguro de fala, que vocês também visitem o nosso perfil do Blank no Instagram, que é o arroba txt.blank, que é um espaço seguro para desabafos, para questionamentos, para perguntas que possam trazer dúvidas pessoais, aquilo que você quer perguntar para alguém, para você entender algo, um processo de cura, um processo de recuperação, tudo isso é muito importante também, então eu espero que vocês participem dessas interações, tá bom? A gente está sempre aberto aqui para críticas, sugestões, comentários, mas de coração mesmo eu gostaria de agradecer a todos vocês que permaneceram conosco nesse ano que nós não postamos vídeos, mas eu agradeço mesmo pela presença ainda, e obrigado por esperar e por ainda estar aqui, o fato de você ainda estar aqui, com certeza será recompensado agora com os nossos novos conteúdos de altíssima qualidade e muito potencial de mudar as nossas vidas, e quando eu falo mudar as vidas não é a de vocês, são as nossas mesmo, eu também cresço muito ao trocar essa experiência com vocês, ao trocar essa vivência com vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, não deixe de curtir o nosso conteúdo aqui, curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário falando o que você achou, como que foi esse ano para você, 2021, como que está sendo lidar com essa pandemia, e também falar sobre isso, comenta sobre como você está se sentindo, deixa sua sugestão de conteúdo, o que você gostaria de ver abordado aqui, o que você gostaria que a gente falasse no canal, fala com a gente também sobre isso, deixa sua sugestão, sua crítica, seu comentário aqui, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe com seus amigos, e é isso. Obrigado pela força, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.